Música Os dois eixos principais do projeto de integração partem do estado de Pernambuco, perto da divisa com a Bahia. Música A água desce por gravidade até ter uma estação de bombeamento, onde é transportada para um nível mais alto por energia elétrica. Depois de ser bombeada, a água segue novamente por gravidade, descendo em canais com um declive contínuo de 3%, com uma suave inclinação para baixo. Quando há alguma depressão no terreno, especialmente sobre os vales dos rios, o canal é convertido em um aqueduto, que transpõe o vão como uma ponte. Como o canal passa por regiões muito tossecas, algumas tomadas de água serão criadas no caminho para atender as comunidades vizinhas. Para transpor trechos mais elevados no terreno, o canal é transformado em túnel. Música Ao longo do trajeto, a água é acumulada em reservatórios, onde ela pode seguir caminho, abastecer as populações próximas ou em alguns pontos se usadas para gerar energia elétrica. A água no São Francisco é distribuída pelas bacias dos rios Jaguaribe, Apodi, Piranhas Açú, Paraíba, Brígida e Moxotó, beneficiando uma ampla região do sertão, onde vivem 12 milhões de brasileiros. Ninguém nunca sonhava que ia passar água aqui pertinho, por 100 metros da casa. Mas eu ainda penso que é mentira. Música Essa estrutura está distante 80 quilômetros do ponto de captação no Rio São Francisco, que se localiza em Cabrobó. Então, desse ponto de captação até onde nós estamos, existe uma diferença de nível de 170 metros. Para ser vencida, foram construídas três estações elevatórias, sendo essa aqui a última. Então, daqui nós estamos no ponto mais alto do eixo norte. As águas vão por gravidade abastecer tanto a região metropolitana de Fortaleza, como os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Música 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 Quase todo mundo que trabalha aqui sente orgulho, né? Porque sabe que vai estar ajudando alguém. Música Música Música